Agora é hora do destaque do portal Lupa 1. Olha só, o governo do estado publicou um novo decreto neste domingo com as medidas sanitárias para conter a transmissão da Covid-19 no Piauí. Esse novo decreto mantém as mudanças que flexibilizam as restrições como a permissão de eventos testes e o fim do toque de recolher já realizadas no último decreto. As ações serão válidas no período de 27 de setembro, portanto hoje, até 3 de outubro, final de semana. A realização de festas e eventos poderá ser aprovada através de projetos de eventos testes nas áreas cultural, desportiva e agropecuária. Entretanto, esses projetos devem ser aprovados previamente pela vigilância, aliás, pelas vigilâncias sanitárias estadual e municipal e apresentados em até 30 dias antes da data do início do anúncio e vendas de ingressos para o citado evento. Havendo o agravamento da situação epidemiológica, a vigilância sanitária vai poder, então, suspender o evento teste. A realização de atividades sociais, culturais e artísticas em cinemas, teatros, circos, auditórios e espaços de eventos em ambientes abertos e semiabertos podem conter público máximo de 200 pessoas. Devendo haver o distanciamento mínimo de 2 metros, o que eu acho difícil. Podendo haver a utilização de som mecânico, instrumental ou apresentação de músicos, desde que não gerem aglomeração e nem permitam dançar. Mais informações aqui, sobre o que diz o decreto no portal lupa1.com.br. É só acessar.